Agora vocês estão ouvindo. Galera, eu tava analisando aqui o Ibovespa, que tá em uma alta pessoal, Ibovespa uma alta que muito provavelmente vai encontrar dificuldade de passar 112, mas dependendo do cenário, o negócio pode explodir aí, né? E romper 112 e buscar até 120 mil pontos no Bovespa. Então pra quem tá operando mini índice vamos dar uma olhada lá, ó que também é bom dar uma olhada no diário. Um suporte importante seria 105, só que o preço já tá se afastando muito dele e indo buscar 112 e 500. Então vamos dar uma olhada em gráfico menor pra gente ver a tendência que eu lembro muito bem quando eu falei desse pullback, desse rompimento dependendo de como o mercado se comportar ele pode se cair, pode segurar que talvez uma base um bom ponto, novamente, seja aqui. Lembrando que tudo que eu tô falando aqui, pessoal, nada é recomendação, tá? Quem for comprar ou investir tem que fazer tem que tomar decisões próprias. Agora, se você quer aprender análise gráfica, algumas dicas de análise fundamentalista que eu trago aqui também pela minha estratégia você quer verificar também como tá andando os ativos, então esse vídeo é pra você Ok? Que temos aqui, né Temos, então o suporte em 109,446 que pode segurar numa possível leve queda do índice, mas se ele for direto pode ser que encontre aí 112 mil e 400 pontos, 112 mil e 500 e segure. Vamos ver como é que tá indo o dólar nesse mesmo caminho Cara, o dólar tá meio que no diário, quando eu analisei aqui, ó, ele tá dentro chegou a querer romper esse canal, mas eu já desconsiderei porque ele tá muito ruim ali ele tá num canalzinho menor e você vê tanto no diário quanto mais visível em períodos menores canalzinho menor, é um triângulo você vem aqui pro H1 mesmo, você vai ver esse triângulo bem definido aqui e o preço tá preso nele e aí? Bom, aqui, né consolidação, qualquer estratégia que opere em tendência que é o melhor, digamos assim vai tá fora disso aqui porque tá preso, né, entre esses dois níveis de suporte e resistência aqui, fechando um triângulo o dólar tá ruim, tem ficado estável nos últimos, nas últimas semanas Tô vendo aqui, tem uma galera entrando, André, né, recentemente testei uma estratégia muito boa no Forex utilizando RSI mais bandas muito assertivo. Pô, legal, André eu não sou muito chegado em indicadores, mas se você conseguiu ver muita assertividade show de bola John Davidson opa, beleza vamos lá, vamos seguindo bom, já analisei o Bovespa mini índice eu vou analisar outras ações aqui vou mostrar como é que tá indo o mercado se vocês tiverem algum ativo pra que a gente possa dar uma olhada se tem a vontade, tá bom, tamo aqui com a Taurus na tela cara, essa ação não sei onde vai parar essa ação mais não, tá quem acompanhar aí o canal viu quando eu mencionei sobre essa região e o Tim Pimbar na verdade, eu não analisei no dia do Pimbar, eu vim analisar acho que no dia 3 deixa eu ver exatamente foi quando começou novembro 3 de novembro, exatamente eu analisei no dia 3 de novembro eu trouxe aqui a Taurus e eu vi esse eu tinha visto o Pimbar acontecido aqui resistência e suporte e vi aqui no dia 3 que tava subindo já um pouco identifiquei que poderia ter uma certa resistência aqui que teve muito de leve, né um, dois dias abaixo no terceiro rompeu e foi embora olha que lindo no diário um pullback muito legal após o rompimento o preço da Taurus veio testar o pullback deixou um Pimbarzinho e ó bum, explodiu veja como o Price Action também pega muito bom em ações é uma coisa boa uma coisa interessante que eu analisei muita gente pergunta por que como eu analiso essas ações, né no caso dessas ações que eu trago aqui eu faço um filtro com dois índices fundamentalistas eu já expliquei no vídeo anterior o EV dividido pelo EBIT já explico o que é rapidamente e o ROIC são esses dois índices que eu olho apenas nas ações é porque esses dois índices eles condensam muito os outros então aqui, por exemplo eu já tenho um índice que é o Enterprise Value o valor da empresa que faz uns cálculos aí pra saber se a empresa tá entre aspas barata ou cara EBIT EBIT é os lucros antes das taxas, né earnings before interest rate interest tax então o lucro antes das taxas esse índice ele dá mais ou menos entende-se entende-se que ele indica ações que estão subvalorizadas então as ações que estão entre aspas entre aspas porque não é certeza não tem como você olhar só o EVBIT e dizer que ela tá subvalorizada e vai subir mas ela indica ações que possivelmente estão baratas claro se você pegar só esse índice e for operar vai se dar mal, né mas ações que estão baratas ok e as que estão caras também porque se o índice for alto estão caras o ROIC é o Retorno on Investment Capital basicamente pra quem entende de contabilidade nos balanços tem o ativo e o passivo o ativo é o que a empresa tem em bens o passivo é o que a empresa deve no passivo peraí que acabou vocês verem a minha cara aqui eu não tô querendo aparecer galera porque não tô com a cara muito boa não tô meio suspeito de covid então assim, né como eu não tô com a cara muito boa não é bom você estar vendo minha cara cansada aqui exausta deixa eu só tirar um pouco aqui vê se meu áudio vai eu tô aqui mas eu não tô aparecendo não ah cara eu não tô aparecendo não deixa eu só dar uma coisa aqui porque eu tô com a cara mal na nada o áudio vai voltar agora pronto, beleza eu acho que vocês agora estão vendo direitinho deixa eu só confirmar aqui só me diz aí se o áudio voltou tá o áudio voltou aí já estão vendo meu gráfico deixa eu ver só se eu confirmo aqui no chat com vocês como é que tá aí agora estão me ouvindo, né beleza sim, onde é que eu estava, né falando dos índices vocês estão me ouvindo, né galera confirma aí por favor no chat poder continuar de boa cadê? tem áudio ou não tem? vou falar aqui, tá? vamos lá então tem o EVB que eu já falei pra vocês que é pra saber empresas que estão supostamente baratas e o ROIC que é Return on Investment Capital que pra quem entende de balanço de contabilidade temos aqui ativo e passivo que a empresa tem ou que a empresa deve ativo uma aula bem básica aqui, tá? e aqui no passivo tem a parte dos lucros aqui embaixo aqui é o patrimônio líquido na verdade, né sendo bem simples então aqui é o que a empresa tem aqui é o que a empresa deve o que a empresa tem que é todos os seus ativos é dinheiro em caixa bens, imóveis carro, tudo o que a empresa tem certo? chama de ativo é o que também chama na contabilidade de capital investido então quando a empresa quando fecha o balance ela tem um lucro ela pega esse valor do lucro aqui que ela teve e o índice é o ROIC é basicamente é o lucro digamos assim o lucro dividido pelo capital investido pelos ativos então quanto maior o lucro maior vai ser a porcentagem dessa relação então empresas que tem um retorno sobre o capital alto são empresas que entende serem boas e não adianta nada uma empresa ter um capital alto com um lucro baixo e também é muito esquisito se a empresa tiver um lucro muito alto em relação ao seu capital aí pode ser um lucro não recorrente mas numa média quem tiver ROIC alto é uma boa empresa então a média que eu faço é ROIC alto é ver a BIT baixo faço uma média das ações e jogo no meu ranking quem me ensinou isso foi Joel Greenblatt no livro The Little Book That Beats the Market e aí eu trouxe aqui Tasa 4 Vale 3 Smiles e por aquilo que parece a grande maioria das que eu trouxe valorizaram muito aqui no Price Action a gente viu a leve segurada eu analisei quando ela estava aqui valendo menos de 8 o negócio já estava valendo 12 ou seja já valorizou aí mais de 50% desde o dia que eu trouxe o que eu aguardaria eu estou comprado eu acho que em 7 e pouco 6 e pouco não sei exatamente agora só se eu olhar lá por aqui por conta da estratégia de seguração até que ela dobre o preço ou até que ela fique um ano na minha carteira essa regra de ficar até um ano na carteira é o que o Joel Greenblatt ensina isso aqui foi o que eu adaptei pelos meus conhecimentos de gerenciamento de risco e o negócio está indo lá para cima daqui a pouco ela bate o dobro e a minha projeção para Taurus é que ela bata 15 reais por ação que é esse suporte aqui no mensal pode ser que ela passe mas eu por exemplo eu acho que o dobro vai ser justamente quando estiver por aqui aí eu vendo a ação e estou de boa vale 3 cara eu estou impressionado com a Vale ela não para mais ela não para cara esse mês ela saiu de 61 para 78 ela valorizou quase deixa eu ver de 61 para 78 são 67 não são 17 é mais que 20 e tantos quase 30% está batendo quase 30% de valorização um mês um mês a Vale explodiu no diário a gente via alguns indícios de que isso podia acontecer a empresa já vinha em alta olha aí olha a tendência de alta no gráfico diário quando ela finalmente deu uma lateralizada que ela rompeu essa lateralização ela engajou em uma alta muito firme e antes dela romper ela já tinha dado indícios que poderia fazer esse rompimento com essa tendência minha tendência de alta aqui dentro do canal e depois explodiu e não para de subir bom está muito bom o mercado brasileiro claro né se alguém for entrar agora pela sua estratégia claro tem que ficar ligado porque o mercado brasileiro já vem forte né então tudo que vem forte a gente espera uma retração espera uma contração uma retração para poder pegar um preço melhor então por exemplo a Vale particularmente pela minha estratégia eu já vendi deu um ano na minha carteira eu vendi com um certo lucro não muito como está hoje não sabia não tem como saber o topo da montanha então nunca uma dica aí pessoal de psicológico nunca se lamente principalmente pelo Bitcoin eu vejo muita gente que está se lamentando porque não comprou Bitcoin não se lamente pessoal porque se for assim você deve se lamentar porque não comprou Bitcoin quando era centavos e hoje você não está milionário porque não comprou Magazine Luiza quando era centavos e hoje muita gente poderia estar milionário não se lamente é a mesma coisa que você se lamentar pela loteria poxa se eu tivesse jogado esses números não tem lógica o movimento do mercado é aleatório não tem como você estar querendo pensar ah eu poderia ter comprado lá você deve sim se lamentar se você tem uma estratégia para você investir e você não seguiu exemplo se você fez um tempo estudando aí Bolsa Forex Trading CFDs em outros índices também estabeleceu sua estratégia chegou lá no gráfico que diz caramba olha está batendo certinho aqui eu tenho estabelecido aqui pela minha estratégia eu posso comprar e você diz não vou comprar não estou com medo não sei o que aí sim se sua estratégia deu tudo certo o negócio está lá em cima você se lamenta fica à vontade para chorar aí também mas se você não tem um planejamento não se lamenta por exemplo eu vendi vale eu acho que 60 reais eu acho o negócio já está 78 então qual é a minha estratégia agora se ela não aparecer mais no meu ranking daqui para frente eu vou ter eu estou desenvolvendo uma estratégia para operar com base em Price Action também ações mas não é para fazer trading rápido tipo vou comprar hoje vou vender amanhã não é para ficar mais alguns dias um swing de um mês dois meses então é a estratégia que eu estou desenvolvendo e venho analisando e isso vai pesar muito para esse Action também e vamos dar uma olhada também na Smiles eu já olho aqui o chat rapidinho só para mostrar para vocês que a Smiles rompeu um nível muito importante e assim se ela der uma leve ela pode encontrar resistência aqui já está segurando vamos ver se ela caiu ou não se ela rompe faz pullback também mas se ela cair e vier fechar o gap aqui nesse dia 17 se ela cair de 20 para 17 para 18 pode ser que ela dê mais uma guinada de alta apesar veja só como é também cadê a mídia falando aí segunda onda as ações tudo caindo vamos está tudo subindo Smiles que é uma empresa atrelada a Gol Smiles de ponto ou seja quanto mais gente viajar quanto mais gente estiver comprando passagem mais a Smiles vai ter lucro provavelmente a ação dela vai subir CVC cara CVC empresa de viagem né coronavírus aí para todo mundo falar que é segunda onda vamos ver a CVC olha só como está essa ação teve uma queda forte na claro na pandemia ela desabou muito cara foi muito ela chegou ao valer aqui no final do ano passado 52 antes da pandemia valia 42 e no final da pandemia lá no começo né na crise lá estava valendo 4 caiu 90% essa ação ela já se recuperou bastante e o povo mostra que quer viajar olha o negócio subindo de novo então a CVC né no caso aqui eu falei Smiles mas aqui a CVC a CVC caiu muito desvalorizou muito agora a galera está viajando de novo está subindo então o mercado brasileiro respondendo muito bem top de linha vamos dar uma olhada aqui tem gente que quer tem umas perguntas aqui né vamos dar uma olhada o André quais ações eu tenho na minha carteira bom vou falar aqui porque não tem problema nenhum mas já lembrando que eu não sou analista certificado e com certeza o que eu falar que vocês sabem que não é recomendação eu mencionei no grupo lá que eu lembro agora de cabeça são 12 ações e eu vou aumentar para 16 ou 20 ano que vem as ações que eu tenho agora de cabeça eu tenho Smiles que eu já falei né deixa eu botar aqui SLMS3 tenho Tasa 4 a Taurus está valorizando muito bem tenho CVC essa eu não mostrei no canal porque quando eu fiz essa análise foi antes foi no período antes quando eu fiz a análise no canal então eu tenho CVC deixa eu dar um espaço aqui CVC Tasa Smiles ou mais eu tenho a minha carteira RAPT4 acho que eu tenho a RAPT4 não sei não espera aí qual que eu tenho aqui mais eu tenho a MNPR3 eu tenho a WSOM33 eu vou botando aqui de cabeça o que eu lembro tenho um BIF 3 essa está me dando um certo prejuízo mas pouca coisa a que está me dando mais prejuízo hoje é essa aqui VLID3 que também não é um mar de rodas ações e renda variável tenho JBSS3 galera só reformando só reformando não compro essas ações não compro nenhuma dessas se comprar está fazendo por conta em risco não estou recomendando JBSS quem mais tenho lá rapaz MNPR e cabeça agora me vem essas essas 3 aqui eu estou tendo prejuízo leve prejuízo isso aqui eu estou tendo lucro a MNPR apesar de estar valorizando bem eu acabei comprando ela no momento que ela fez isso ela estava 6,20 a MNPR que é a Minopar participação eu comprei ela se eu não me engano a 6,20 aí a bicha vai cai para 5 e pouco e fica muito tempo na região do 5 agora ela está voltando para o 0 a 0 então ela está me dando mais ou menos 0 a 0 aqui um pouco lucro aqui um excelente lucro que estou posicionado nessas ações lembrando que tudo pode dar errado e eu perder dinheiro todo mundo que investe em dinheiro vai perder dinheiro porque eu reforço isso para ninguém depois dizer que eu recomendei nenhuma ação e para a Price Action eu vejo essas outras que eu tenho analisado muito com vocês vale 3, tasa 4 outra que eu estou analisando também com o Price Action é o NIP6 o NIP6 o NIPar Carbocloro o NIPar Carbocloro está subindo muito bem no gráfico diário possíveis regiões para ela sentir o suporte em 33 e como ela vem subindo muito forte eu já atualizei para esse nível aqui se ela der uma freada para 36 é um bom ponto para quem sabe pegar mais uma puxada de alta da NIPar só que quando eu vejo o gráfico mensal ela já está em uma resistência muito interessante se ela tiver muito forte talvez um alvo que eu colocaria seria 43,50 mas nada muito certo aqui é onde mais ela pode segurar e é onde eu acho que vem a retração em vindo a retração pode pegar uma alta do 36 ou até cair para o 32 e daqui pegar mais uma pernada de alta seria interessante essa aqui eu estou na hora para o Price Action o Daniel Rodrigues Itasa 4 a RCC3 e a Mar 3 com certeza vamos lá para ITSA 4 isso é do Itaú não, Itaú é YouTube Itaú é o que? Itaú os investimentos no caso é a parte do Itaú que é investimentos bom, eu vou fazer uma análise aqui dessas que você me pediu André Daniel Rodrigues de Price Action eu posso dar uma olhada deixa eu dar uma olhada também no fundamento porque aí eu olho os ímpices dela mas principalmente eu vou olhar o Price Action aqui dela bom, diário alta tendência de alta clara preço muito próximo de uma resistência talvez venha uma retração se eu fosse operar o Price Action aqui um bom ponto para pegar mais uma pernada seria em 10,50 ou se caísse mais um pouco aqui abaixo de 10 reais eu já nem pensava mais nessa ação e se eu tivesse comprado projeções que eu colocaria na Itasa 4 olha só esse nível aqui no mensal onde ele está fica ligado ele está em uma região de 11 resistência muito forte da M18 então eu pensaria em alguns alvos aqui essa resistência de 12 deixa eu botar no semanal também rapidinho a Itasa eu pensaria aqui mais no 12 e depois muito provavelmente ele só vai parar dar uma segurada no 13 isso por exemplo se eu tivesse comprado porque eu não comprei porque bancos não entram na minha lista o autor do livro não recomendou bancos não que sejam empresas ruins são boas geralmente são boas pagam dividendos tudo mas não entram nos critérios do livro eu não analiso elas vamos dar uma olhada então na Itasa 4 Itasa 4 vamos ver como é que está o ROIC dela o EVEBIT dela olha só muito alto muito alto EVEBIT para mim é um padrão bom é que fica não que seja obrigatório mais próximo de 1 quanto mais próximo de 1 melhor quanto menor negativo é porque teve prejuízo então o EVEBIT ali 10 50 50 e pouco ali tá bom aqui o EVEBIT está muito alto o que isso quer dizer isso quer dizer que para o mercado ela está bem valorizada não quer dizer que então vai cair não o mercado pode dizer que está bem valorizado e que pode valorizar o triplo e aí ela pula do valor que ela está para mais e o retorno o importante de ver o ROIC aqui dela é baixo porque para o seu menino ela tem não sei porque foi baixo nessa última nesse último balanço dela depois eu vou até dar uma olhadinha mas foi positivo isso é uma coisa boa um ROIC ser positivo é importante vamos dar uma olhada na ARZ acho que é Arezzo né Arezzo 3 ali parejista Arezzo no caso indústria e comércio rompeu a resistência e se ela está em máxima histórica máxima histórica então vamos ficar ligado aí quando está em máxima histórica muito cuidado aqui ela pode retrair para 68 e dar uma pernadinha de alta entrar um pouco e vir buscar 66 seria interessante também a Arezzo fazer isso e para terminar aqui o pedido do Daniel Amar 3 essa eu não conheço Marisa olha a Marisa existe também canal de queda canal de queda no gráfico diário não está sem tendência para esse action dela que eu não vejo muito o que pensar e ela está em um nível que pode acabar jogando mais para baixo ainda esse nível aqui deixa eu ver tem essa outra ele está em um nível um pouco complicado aqui pode acabar desse ponto tem uma caída ele fez uma inside bar ontem deixa eu ver se eu consigo pegar aqui uma inside bar deixa eu botar uma cor diferente olha aí inside bar dependendo se ele sobe um pouco e cai boa chance da Marisa vir buscar o 6 bom isso é o que eu vejo vamos ver a Mar 3 rapidinho aqui uma olhada nela ROIC positivo EVEbit baixo empresa boa eu acho que ela não apareceu para mim porque eu peguei empresas aqui com EVEbit melhor aqui até a lista deve estar aqui está não eu fechei com EVEbit melhor e com ROIC maior por isso que eu acho que a Mar 3 não apareceu mas é interessante também bom vamos lá André perguntou se eu costumo já projeção de alvos de FIBO André projeção eu gosto de para meus alvos eu gosto de press action porque muitas vezes acabam coincidindo com as projeções de FIBO mas por exemplo se uma projeção de FIBO não tiver em um nível de suporte e resistência eu vou colocar em um nível de suporte e resistência e vou desconsiderar as projeções de FIBO entendeu então basicamente é isso meus alvos são em região de suporte e resistência bom galera vamos ver o Bitcoin vocês já deixaram o like eu nem pedi né deixa o like e se inscreve pra vocês não perder aqui além de Forex que eu faço trade no Forex eu analiso também o... não mentira que o Bitcoin caiu pra 16 como é que eu não vi isso como é que ontem eu não vi o Bitcoin caindo pra 16 então aquela minha projeção dele buscar o suporte pode se concretizar deixa eu vir lá pra trás na... em 2017 aquela máxima histórica lá cadê aqui ó esse nível galera olha aí ó esse 2018 janeiro de 2018 ele testou 17.242 vamos dar uma olhada como é que ele tá agora cadê? já passou abaixo já passou abaixo deixa eu ver outra coisa aqui nesse período se ele deixou outro nível eu quero achar um suporte bom pra pegar uma alta no Bitcoin eu digo assim né hipoteticamente não vão comprar porque eu tô falando em 2017 ele ainda ele deu uma testada nos 16 tá fora esses níveis deixa eu ver se tem outro aqui que eu posso considerar o 12 mas eu acho que o 12 é muito baixo pra onde ele tá hoje né vamos lá vamos pra lá é o 12 já é muito lá embaixo ele cair pro 12 é capaz dele reverter e não subir bom olha assim ó olha só 16 mil 16 mil é o ponto que eu pensaria se eu operasse em comprar Bitcoin se eu operasse não vou operar não tô recomendando mas tem um bom ponto é um suporte interessante se eu der um zoom aqui ó o mercado travou nele como é que é uma trava? é um respeito em seguida de um pullback muito rápido o mercado faz isso ele respeita já rompe já faz um pullback e sobe no fórum você vê muito isso muito não extremamente mas assim quando você vê acontecendo o que acontece você o mercado tá te dizendo onde é o nível tipo olha esse nível aqui ó eu travei bem nele então a galera olha muito ele então essa travinha que aconteceu aqui pode servir de suporte de novo pra uma alta nobit olha o nosso amigo Júlio aí grande Júlio tamo junto meu amigo já deixou o like valeu galera não esquece o like tá tem pouca gente assistindo tem pouco like mas tudo bem vamos lá aqui em 15 ou talvez onde ele tá agora né às vezes ele já sobe daqui e fibo vamos dar uma olhadinha o fibo daqui é ruim traçar porque você não tem um fundo muito claro né então se eu puxar a fibo daqui ó cadê fibo retracement desse fundo aqui mais significativo poxa o negócio não alcançou nem 38.2 ainda mas coincidentemente se ele alcançar essa região que eu marquei é o 38.2 na veia cara então caindo pra 15.78.5 é uma boa uma região interessante né e daqui quem sabe ele não volta a buscar a máxima né então galera cuidado enquanto teve muita gente que achou que ele ia bater a máxima lá por pouco ele não bateu e caiu e eu falei num vídeo não lembro qual foi sobre a pegadinha que o mercado faz às vezes quando ele tá muito perto mas muito perto de tocar num nível importante que muita gente vai vendo o pessoal se desespera acreditando vai pegar lá e eu não tô dentro como ele ainda não pegou eu vou comprar e aí compra é nessa hora que ó dá aquela quedinha só pra assustar e muitas vezes depois sobe tá certo deixa eu ver aqui o Josué disse opa mais um vídeo meu amigo Deus abençoe obrigado Josué melhores explicações de traders valeu eu sou o trader investidor depois que comecei ver teus vídeos todos os outros eu cancelei caramba que honra Josué não que seja ruim cancelar os outros dar uma força lá pros outros também mas obrigado meu amigo tamo junto Octopus porque não tem feito mais live Octopus eu me meti numa tarefa impossível eu decidi pegar o meu curso de forex finalizar o meu livro e com o meu livro ah o Octopus tá perguntando do viver de forex ah tá então mas eu vou responder porque também eu não tenho feito mais muita live eu também tenho feito muita live também eu decidi finalizar o meu livro e fazer o meu curso de forex completão cadê eu sou trader investidor olhem aqui tá investidor ponto com vocês podem acessar o site aí sim tá vendo que não tá vendo o meu site história é essa ah escrevi errado eu sou trader investidor vocês acessam o site vocês vão ver como tá ficando o curso galera cursos grátis clica aqui em forex você vai ver cara esse curso aqui é porque eu ainda não comecei a divulgar eu ainda não comecei a divulgar galera mas se vocês vierem aqui se vocês vierem aqui olha que olha que vocês vão ter ó várias aulas de forex tá essa aqui eu já tô pra finalizar e colocar e depois essa aqui que na verdade vai ter outro título mas cara se você vier aqui você vai poder baixar em pdf e você vai poder achar vai poder assistir também ver a aula aqui e ver os vídeos que eu também vou colocar os vídeos então tá dando muito trabalho isso porque eu tô deixando um conteúdo tipo surreal cara surreal você baixa o pdf do livro olha o que você vai ter você vai ter aqui ó por exemplo essa primeira aula eu desafio você a procurar uma aula como essa na internet de qualquer curso porque hoje em dia tem muito curso aí legal muito bom mas eu quero que você olhe isso aqui e veja que eu trouxe muito assunto que o pessoal não aborda não só o que é forex eu trouxe também a questão dos horários no forex eu trouxe muita coisa essa aqui pra mim vai ser a minha proposta é que ela seja a nova baby pips embora seja bem diferente da proposta da baby pips né seja mais esmiuçado ainda então se você olhar tudo que tá aqui por exemplo olha tem uma aula aqui que eu gosto de mostrar cadê horários do forex que muita gente eu tinha muita dúvida no começo eu sabia por cima na sessão de negociação tipo tá aqui horários no forex como funciona o horário no forex cara isso aqui é muito bom tem muita gente que não sabe e como eu passei muitos anos na dúvida e quando eu finalmente esclareci isso eu trouxe esse conhecimento aqui de forma esmiuçada né considerando horário de verão e tudo então tem coisa aqui que com certeza você vai usufruir e cara tem muita aula boa tudo em pdf então todos esses pdfs vão virar um livro já tá quase pronto só falta aqui duas aulinhas aí pra terminar e eu divulgo pra geral gratuito quem estudar isso aqui vai ter quase ou mais de 300 páginas mas claro tem também imagem gráfica tem muita explicação vocês vão gostar pra esse action gerenciamento de risco tudo então acessem aí eu me meti nesse projeto de aumentar porque também o curso do estúdio de análise que é esse curso e mais amplo com a parte psicológica a fundo também que vai ter acho que coisa de quase 100 aulas cara eu não sei o que deu a doida eu digo eu vou fazer esse curso já tô devendo há muito tempo esse livro eu vou me meter aqui me meti e tá tomando muito tempo que eu escrevi aula gravar vídeo colocar pdf editar o site novo e acabou que muitas vezes eu não consegui mais fazer live ontem aquele vídeo que eu divulguei quem não assistiu assista aí cara ontem o vídeo que eu divulguei sobre a mudança na ICMART me tomou o dia inteiro pra fazer editar e eu realmente achei importante trazer aquele vídeo então acabou que isso tomou tempo mas beleza vamos seguindo aqui Tiago tamo junto meu conterrâneo foi foi Júlio eu também fiquei na dúvida André vai ser já é gratuito esse curso aqui já é gratuito é só acessar eu sou traderinvestor.com clicar em cursos grátis clicar em forex e aqui o curso completo eu digo a você pra você operar bem fazendo o backtest tudo tendo o trading plan sabendo o que é price action sabendo o que é lote tudo basta estudar esse curso é o que eu digo o pdf dele vai ter 300 páginas ou mais que eu tô concluindo e os vídeos eu vou colocando também agora uma parte aprofundada de psicologia de mercado e uma gestão de capital mais aprofundada essa é a parte do curso que é pra o pessoal da área de membros clicar aqui na área de membros então quem é do estúdio que tá acompanhando aí sabe né entra aqui no curso completo e aí eu tô com muito material já mas eu não consegui organizar aqui ainda mas vai ter coisa de é porque eu tô organizando aqui embaixo tá um pouco bagunçado ainda ainda tem algumas aulas pra colocar mas são coisas de 80 aulas pra mais tem 70 aqui ah porque no meu esboço já tá com mais de 80 não atualizei aqui ainda mas ó tudo isso esse curso completão e eu digo a você não preciso de mais nada se quiser tá de graça aí no site horas e horas da minha vida de trabalho horas e horas dias e dias meses e meses da minha vida de trabalho e tá tudo gratuito aqui em cursos grátis tá e você pode usar e usufruir à vontade pode até baixar se quiser beleza eu fiquei de trazer mais alguma análise hoje não deixa eu dar uma olhada aqui tá tudo tranquilo galera hoje tem pouquinha gente aí né live de boa vamos dar uma olhada no mercado forex como está como está indo como está indo o mercado forex hoje me dá só um segundo enquanto eu abro só um segundo enquanto eu abro aqui a plataforma galera tá abrindo aqui meu metatrader pra gente fazer dar uma olhada como é que tá indo forex hoje sexta-feira né não é lá um dia muito bom mas a gente vai olhar como é que tá se saindo aí deixa eu abrir o meu metatrader belezura euro dólar segurando na resistência vai pra cadê deixa eu ver se ele não rompeu já né rompeu assim tá com cara de que vai romper essa região tá eu venho falando sobre esse sinal vamos dar uma olhada de perto nele que sinal é né um sinal que pra mim não é operável mas foi interessante de ver uma inside bar com um falso rompimento da inside cadê minha ferramenta de desenho um falso rompimento da inside pra baixo mercado né deu aquela velha violinada naquele dia escroto lá e depois subiu já tá com cara de que muito provavelmente vai romper euro usd subindo bem o que é que eu vou aguardar aqui ó eu vou aguardar um rompimento aqui com retração pra cá e depois quem sabe pegar uma alta isso aqui no euro usd gvv usd caramba galera só tem uma pessoa assistindo agora uma impressão minha mesmo acho que a galera não tá gostando muito das lives não ah mas tudo bem vamos vamos continuar o André falou top mano sabadão pessoal tá curtindo o lucro hoje é sábado não é eu que tô voando pelo amor de Deus hoje não é sábado hoje é sexta cara sexta que susto o que eu tô fazendo live no sábado é sexta hoje ah tá bom vamos lá vamos continuar aqui a análise Josué né meu querido gostaria de saber se o Windows influencia em operações se tem aquele melhor Windows programações etc Josué se for só questão de entrada pendente stop take só vai influenciar se você na hora de colocar a ordem tiver problema com sua máquina mas se você conseguir colocar sua ordem de boa pendente stop take ela fica guardada na corretora não vai ter perigo agora se você opera na mão ou se você usa EAA aí você tem que ter uma máquina boa realmente se for pra tá travando e dando problema no MetaTrader o que eu recomendo um computador configuração básica seria o Windows do 7 pra cima pelo menos uns 4 GB de RAM com 2 também dá mas aí por exemplo se você for baixar e abrir o MetaTrader 5 num de 2 GB vai ter problema tá então 4 GB de RAM processadorzinho básico você consegue operar de boa aí mesmo com EAA o Tiago já comecei a ler é top beleza Tiago tamo junto 13 da tarde fica complicado mesmo é realmente o volume baixa bastante mas a gente pode trazer uma análise que já sai pra semana que vem por exemplo pela minha estratégia no JVPUSD eu já tô considerando isso aqui uma alta se ele vier deixar um sinal de continuação de alta eu já tô com meus olhos completamente abertos pra semana que vem deixa eu focar no outro que eu tô muito de olho é o NZDUSD cara eu lembro quando eu analisei sobre esse Pimbar aqui não comprei porque não tava de acordo com a minha estratégia a retração tava pequena mas eu imaginei que ele daqui podia até subir de fato ele pipocou tocou numa resistência do semanal semana que vem eu vou aguardar essa retração e procurar um sinal ali no 6790 pares que estão bom opa olha o que aconteceu no SDCHF mais ou menos o que aconteceu no EURUSD só que invertido né barra mãe falso rompimento aqui em cima e queda só que como ele tava sem tendência outra eu o SDJPY mencionei bastante sobre esse padrão que poderia acontecer aqui aconteceu não fez um falso rompimento mas rompeu direto e tá com uma quedazinha boa podendo buscar esse nível ou esse nível se por acaso tiver muita força de compra talvez ele respeite nesse momento semana que vem ele abra um pouco pra cima e suba né mas eu ainda acredito na força dessa queda no SDJPY e vindo o preço cair pra 103 mais ou menos EUROGBP rompeu veja como acontece nem sai de barra perfeita falso rompimento perfeito só que em cima de um suporte então é aquela história tendência nível sinal o que tínhamos aqui no EUROGBP tendência de queda válida sinal perfeito válido mas o nível não tinha tava em cima de um suporte esse sinal ele é bom acontecer numa resistência então não tinha o N então como não fechou minha tríade eu não operei e aí o preço já tá subindo como ele tá subindo já tá muito próximo já segunda ou terça se ele deixar um sinal por aqui pode dar boas oportunidades do EUROGBP EUROD não acho que não tem mais nada deixa eu ver bom por aqui isso aqui não deixa eu ver o que tá bom galera opa a GBPNZD parece que rompeu aquele suporte tá com cara de que semana que vem pode engatar uma queda aqui finalmente ele tá com cara de que rompeu deixa eu ver aí cima ainda né do limite ali vamos ver se ele rompe mesmo pra semana que vem GBK de nada o que que tá bom o que que tá bom traz aí o que que tá bom AUDNZD se ele fizer uma retração pra essa região ou pra essa região e deixar um sinal show de bola a tendência de queda tá boa no AUDNZD AUDJBY bom aqui ele começou a lateralizar pra mim provavelmente eu só vou querer vender esse par que eu tava querendo vender né se ele romper isso aqui me deixar um sinal aqui embaixo vou ficar pra semana na análise semanal vocês ficam ligados aí galera que na análise semanal eu vou trazer isso tudo aqui com mais calma com mais análise mais precisa olha o NZD CAD que pode retrair pra cá e deixar um sinal ou pode buscar lá feito o NZDUSD e depois retrair NZDCHF também um ponto bom que eu tô aguardando é esse a região verde aqui tentar pegar uma alta NZDJPY fez aquele pullback mencionado e subiu CHFJPY tá também lateralizado pra que eu venda agora eu acredito que somente ele abaixo dessa região amarela e o ouro que hoje rompeu caindo tudo aqui eu acreditava que a retração poderia vir daqui não comprei não tô aguardando pra vender ele já rompeu aqui abaixo dependendo do movimento se ele cair mais eu posso considerar essa região pra venda agora se ele daqui subir eu continuo considerando 1860 dólares por onça pra uma região interessante olha a prata rompendo o canal olha aí fez um inside bar naquela região ali eu lembro que eu falei muito assim ouro quando era nessa data aqui 16 do 11 os dois são correlatos 16 do 11 o ouro tava por aqui e eu dizia o seguinte que pra mim o ouro tava mais lateralizado tendo em vista a grande alta anterior e eu não tava procurando operação quando eu via a prata eu dizia exatamente já a prata eu vejo maior possibilidade essa queda que a prata fez aqui vindo abaixo do suporte pode gerar oportunidades de venda se buscar aqui é só resgatar minhas análises e aí ele chegou aqui caiu um pouco chegou de novo caiu mais fez um falso rompimento voltou testou com inside bar caiu bem qual é a inside bar que eu tô falando essa não sei se você deixou o pin bar também não infelizmente o pin bar não mas ele deixou uma inside e olha o que um padrão que acontece quando ele rompe a mínima da barra mãe que ele volta a testar com uma cauda isso aqui é muito bom pra uma possível queda depois ele deixou outro inside rompeu e continua caindo agora ele tá encontrando o nível de suporte pode ser que não seja então SP500 não vou analisar mais não isso aqui só pra semana que vem mesmo DAX e o petróleo beleza galera deixa eu ver se tem coisa no chat deixa eu ver olha o SDK tô comprado vamos dar uma olhada no SDK Octopus o SDK para mim ele vem de queda e deu uma lateralizada então assim por exemplo eu só tô procurando compra se ele romper algum nível de resistência ele vinha de queda muito bonita passei muitos meses analisando muitos momentos bons que caíram e aí ele encontrou esse suporte não conseguiu romper de primeira subiu um pouco voltou a cair então assim vamos lá pra parte de planejamento uma boa estratégia vai buscar tendência nível sinal tendência em direção da tendência quando eu digo tendência é a tendência do diário nível se for vender em uma resistência se for comprar em um suporte e sinal é o seu sinal de comportamento de mercado que aí tem milhões hoje algumas estratégias não consideram a tendência são operações que ignoram ou é tendência ou é contra tendência ou é lateralidade ignora e aí foca só nesses dois aqui nível e sinal estratégias assim são menos prováveis de dar lucro mas podem dar lucro sim tem muita gente que me pergunta é nessa posso operar só suporte e resistência que eu vou ter lucro eu digo pode ser que tenha só que é mais difícil achar uma estratégia lucrativa sim vai ter que fazer mais testes vai ter que verificar vai ter que procurar um sinal mais assertivo e assim você pode achar uma estratégia boa sim mesmo que não seja tendência só que é bem mais difícil a meu ver tendência é muito mais fácil então se você por exemplo o Octopus que falou que comprou no SDK eu acredito que você comprou porque está num suporte eu imagino e deve ter dado seu sinal de alta e aí vem aquela questão básica parece batido mas vê como vê como é interessante como está escrito no seu planejamento você imagina que tem o seu planejamento que está escrito lá os seus critérios para entrar então nos seus critérios para você ter comprado aqui eu imagino o que operar em zona de suporte com compra e com sinal sei lá sinal X lá então se aconteceu esses seus critérios então e você comprou você está dentro do seu planejamento show de bola não tem o que eu dizer aqui você está errado quem sou eu para dizer que você está errado o que eu disse é estratégias que não operam com tendência são mais difíceis mas são possíveis então você comprou pelo seu planejamento pergunta que você fez né estou comprado no SDK então vamos analisar aqui tem um suporte de fato no diário o Prestin deixado esse candle com calda para baixo subiu um pouco voltou cair testou de novo em times frames menores que eu imagino que pode ser que você esteja buscando times menores eu vejo um canal de queda que foi meio que rompido e desconfigurado aqui talvez para montar outro muitas vezes é para montar outro canal de queda não está muito bonito não vamos ver o que eu consigo enxergar mais aqui no STCAD ele fez um fundo duplo ele vinha tendência de queda e fez um fundo duplo olha aí tendência de queda ele vinha da queda aqui aqui nessa caixa que eu desenhei ele ficou lateralizado rompeu retestou e na continuação da queda não conseguiu fazer um fundo menor isso aqui é um padrão de proxection que indica possível reversão se estava caindo então a possibilidade era alta quem opera fundo duplo opera aqui no rompimento desse pivô digamos fez o fundo duplo ou no rompimento aqui ou no rompimento com pullback e já compra aí acontece muito isso tem o suporte do diário para dar essa força faz isso e o preço engata uma alta então não sei bem o que viu mas esses são os padrões que eu vejo você pode ter visto também um padrão de candle no gráfico diário não sei deixa eu ver se ele deixou uma inside bar deixou uma inside bar ontem ele fechou uma barra interna só que ele não rompeu ela o que pode até acontecer aqui que eu acho interessante imagine esse candle fechando aqui abaixo e na segunda-feira fechando um candle dentro da consolidação e de preferência com uma caudazinha assim cara isso aqui é um ótimo padrão que indica boa chance de alta também e acontecendo num suporte tem a base então é isso que eu vejo no SDK de hoje lembrando que a direção dele era e predomina ainda de queda e a direção tende a permanecer e a prevalecer sobre níveis de suporte e resistência quando não prevalece que o nível é de fato forte e respeita muitas vezes ele inverte ou fica lateral como diria aquele nosso amigo se não cair vai subir se não cair não subir fica lateral mas você entendeu se o pai está em tendência de queda cadê? se o pai está em tendência de queda no diário níveis de suporte e resistência tendem a ser vencidos deixa eu botar aqui o pai vai caindo e de repente ele chega num nível de suporte e resistência lá no semanal ele tende a ser vencido não diretamente muitas vezes ainda acontece uma retração talvez uma retração maior devido a força do nível talvez ele fique um tempo lateral e finalmente ele rompa mas isso é uma probabilidade não é certeza se o nível do semanal lá do mixal ou até do diário mesmo for forte o suficiente com ordens de compras pesadas acontece de ou ele lateraliza ou ele inverte com uma tendência de alta e aí o pessoal vai ver vai entrar comprado e assim segue o STJPY já falei lá acho que você viu mini índice sobe mais ou vai dar queda Luiz eu falei no começo ele está chegando perto de uma resistência pode ser que ele dê uma retraída mas como a bolsa vem forte meu amigo aí é um incógnita completo o Tiago falou aqui que está vendido no STJPY beleza André você costuma deixar a operação rolar por quanto tempo mais ou menos André minhas operações hoje no gráfico diário se forem a favor duram uma semana ou mais é raro a favor durar só dois dias três dias quando é contra muitas vezes o tempo é menor já que o stop é mais curto um dia, dois geralmente dá stop ou pode ser que lateralize e eu fico aí muito tempo mais de uma semana para dar um stop dificilmente passa de dois meses ordens muito longas minha demora um mês um mês e uma semana já teve claro ordens de eu ficar mais de dois meses por quê? porque eu opero com stops largos para evitar qualquer violinado eu opero no gráfico diário e dificilmente olha só aqui por exemplo teve uma violinada no gráfico diário foi no dia da eleição mas é mais raro acontecer é muito mais comum ter violinada em gráficos menores então por exemplo nesse padrão aqui de inside bar uns pouco eu tivesse vendido aqui embaixo e jogasse um stop lá em cima acima da barra mãe depois que ele rompeu aqui e caiu cara dificilmente ele foi buscar lá com a queda dessa por exemplo eu poderia trazer o meu stop para regiões de lucro ou para break even e aí eu só sairia realmente com uma violinada forte como foi nessa que não chegou a ser uma violinada foi um movimento de reteste do nível e depois caiu de novo e depois deixou outro sinal e continuou caindo então dura bastante minhas ordens Josué Souza você dá custos pagos ou à distância? Josué dá uma olhada lá no site que eu mostrei lá tem uns detalhezinhos importantes na parte de mentoria o link vai estar na descrição Octobus ok obrigado vou deixar rolar para ver se começa a voltar para cima se não for daí saia da compra que pode ser queda forte então exatamente se você tiver uma estratégia bem definida você sabe onde é o seu stop seu stop já deve estar posicionado se chega lá não pode fazer o gerenciamento adequado diz o que? pula fora pula por outra e se subir a favor você ou pode deixar rolar até o take ou você pode ter algum algum estratégia de gerenciamento de ordem aberta jogando break even ou zonas de lucro tá bom? galera o que eu recomendo para vocês? assistindo o último vídeo aí do meu canal chamado vale a pena ainda operar na ICMarkets o que aconteceu? o que houve? mudanças na ICMarkets para quem a maioria tem conta lá é muito bom se olharem a ICMarkets sempre foi e é continua sendo ótima corretora mas é bom atentos ficar aos detalhes da mudança que está acontecendo eu vou ficar por aqui hoje ver se eu aproveito um pouco a minha sexta tarde depois de digitar um monte de coisa de curso aí ainda valeu pela presença dos poucos que puderam acompanhar e deixaram o seu curtir e aguardem a análise semanal até domingo eu divulgo aqui no canal valeu galera fiquem na paz abraço a todos tchau